DJ Gui MS tem que respeitar Clima natural, noite tropical Eu só colo tua buceta E tua buceta chocando meu pau Eu só colo tua buceta e tua buceta chocando meu pau Se alguma coisa acontecer, você senta com todobu Dama pirama 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 piranha Dama pirama 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 pir Eu só quero tua buceta e tua buceta chocando meu pau Eu só quero tua buceta e tua buceta chocando meu pau Se alguma coisa acontecer, você senta com o todobu Toma pi, Toma pi, Toma pi, Toma pi, Toma pi, Toma pi...